Finalmente, sexta-feira, ela chegou e pro esporte regional tem muita coisa boa pra rolar no fim de semana, hein? Decisão da Copa LPF, será que dá pro Pinda comemorar o primeiro título? São José em campo, fora de casa, paulista de futsal, muita coisa pra rolar, hein, Lucas, você acabou? Que sexta-feira recheada, então vamos começar rápido pra gente explorar nosso tempo, ó, chamar aqui já os jogos desse final de semana do Brasileirão. Rolam dois jogos sábado, Bragantino e Juventude medem forças no Nabizão, o Massa Bruta está na sétima colocação, enquanto Juventude em décimo segundo. Caso o time de Caxias vença o confronto, ultrapassará o Braga na tabela, a bola rola às seis e meia. Um pouco mais tarde, às nove e meia, o Fluminense recebe o Atlético Goianiense no Maracanã. As duas equipes estão na parte de baixo do campeonato e precisam urgentemente de mais três pontos. Já no domingo, o clássico vai ferver a Neokímica Arena. Corinthians e São Paulo se enfrentam em momentos opostos. O Timão em uma crise extra-campo e o Tricolor no G4 do Brasileirão. O São Paulo leva a melhor num retrospecto recente entre os clubes. O último duelo foi justamente a quebra do tabu que havia desde a construção da Arena. Esse jogão acontece às quatro da tarde. No mesmo horário, mais duas partidas. O Vitória tenta o primeiro triunfo no Brasileirão e precisa derrotar o Inter no Barradão. O Vitória é o lanterno do campeonato com apenas três pontos. E na Liga Arena, duelo de rubro-negros. Atlético Paranaense e Flamengo sempre fazem bons jogos. Já pode dizer que virou rivalidade entre os dois times, porque já decidiram finais de Libertadores e Copa do Brasil. Às seis e meia, Fasco e Cruzeiro disputam em seu januário. O time carioca tenta usar a força do torcedor para arrancar pontos dos adversários. E o Cruzeiro, cada vez mais forte com a saf de Pedro Lourenço, novo dono do cabuloso. Criciúma e Bahia medem forças no Heriberto Rios. O Tigre recebe o Tricolor de Aço e tem Bolacier como principal jogador para esse confronto. Do outro lado, o Bahia de Rogério Senne quer se manter na parte de cima da tabela. O líder Botafogo quer se garantir na primeira colocação. E joga contra o Grêmio no estádio Kleber de Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Apesar de ser visitante no confronto, a tendência é de ter um público predominante alvinegro no estádio. E fechando o final de semana de futebol, o Cuiabá recebe o Fortaleza na Arena Pantanal. Olha, muitos clássicos, hein, nesse final de semana. Convenhamos, né, o Bernardo até citou aí o jogo mais importante, em teoria, o Corinthians recebendo o São Paulo. Justamente pelos momentos distintos, né, a cobrança, agora a pressão em cima do Corinthians, que joga em casa. Então, se pede um clássico como esse, depois da quebra de tabu do São Paulo recente, aí a situação fica ainda pior para o Timão. Não, tá complicado, a torcida já tá insatisfeita já com tudo que vem acontecendo. E uma derrota no clássico vai só botar mais lenha nessa fogueira. Eu não queria ser atleta do Corinthians nos dias de hoje. No futebol internacional, você gostando ou não do Real Madrid, tem que aceitar. O maior campeão da Champions. E aí nós separamos os outros clubes que também já faturaram muitas vezes a taça. O EFA Real Madrid League. Em toda a história da competição europeia, o Madrid é o maior campeão com sobra. São 15 conquistas já contando com a atual edição. O segundo colocado é o Milan, com 7, menos da metade. Ou seja, a soberania merengue prevalece na Europa. Isso se dá ao fato do Real ter conquistado as cinco primeiras Champions, comandadas por Di Stefano e Puskas. O Madrid levantou os troféus nas temporadas de 1955-56 até 59-60. A sexta conquista foi em 65-66. A sétima demorou 32 anos, vencidas pelo Madrid contra Juventus. A oitava foi dois anos depois, contra o Valencia. Em 2001 e 2002, conquistaram a nona contra o Bayer Leverkusen. E aí Papai Cris chegou para ganhar. Lá décima e décima primeira foi em cima contra o maior rival de Madrid. 2016 e 17 contra a Juventus. 17 e 18 contra o Liverpool. 21 e 22 e 23 e 24 foi com o Vinícius Júnior sendo decisivo. O Milan teve os momentos de glória nos anos 62 e 63. Conquistou em 68 e 69. O doblete de 88 e 89, 89 e 90. Venceram o Barcelona em 93 e 94. Contra a Juventus em 2002 e 2003. Que é a última contra o Liverpool em 2006 e 2007. Bayer e Liverpool estão empatados com seis títulos. Os bárbaros conquistaram três vezes consecutivas. De 72 até 75. Depois só voltaram a ganhar na temporada 2000 e 2001 contra o Valencia. Em 2012 e 2013 contra o Dortmund. E 2019 e 2020 contra o PSG de Neymar. O Liverpool levantou o caneco nas temporadas 76 e 77. 77 e 78. Conquistou em 80 e 81. Derrotou a Roma em 83 e 84. Venceram em 2004 e 2005. E também a última mais recente contra o Tottenham. 2018 e 2019. A primeira Champions do Barça foi em 91 e 92. 2005 e 2006 contra o poderoso Arsenal. E com o Lionel Messi. Venceu em 2008 e 2009. 2010 e 2011. E com o Neymar. 2014 e 2015 contra a Juventus. O Ajax venceu quatro. Só que conquistou três seguidas com a lenda Cruyff. Nas temporadas 70 a 73. O quarto caneco foi somente em 94 e 95 contra o Milan. A Inter de Milão e Manchester United são as equipes com três Champions. A Inter venceu em duas oportunidades seguidas. Nas temporadas 63 e 64 e 64 e 65. E a última foi em 2009 e 2010. O United conquistou a primeira em 67 e 68. A segunda em 98 e 99. E a última em 2007 e 2008. Com duas conquistas. O Benfica de Eusébio nas temporadas 60 e 61, 61 e 62. O Chelsea em 2011 e 12. E 2020 e 21. A Juventus em 84 e 85. 95 e 96. O Nottingham Forest conquistando duas seguidas. Em 78 e 79. 79 e 80. E o Porto em 86 e 87. E 2003 e 2004. Com Diego, Luiz Fabiano e Carlos Alberto no elenco. E com apenas um título. Um batalhão de times. Aston Villa em 81. Borussia Dortmund em 96. Celtic em 66. Estrela Vermelha em 90. Feyenoord em 69. Hamburgo em 83. Manchester City em 2022. O Olympique de Marseille em 92. PSV em 87. E Esteu a Bucaresti na temporada 85. Vencendo o Barcelona na final. Retrospectiva feita. Muita gente já ganhou a Champions League. Assim, no começo, né? Nos tempos mais antigos, era ali times variados ganhando. E depois foi ficando a hegemonia dos grandes mesmo. Não teve mais espaço pra time menor, né? De menor expressão. Olha, pra você que é fã de basquete, não vai esquecer, hein? A Band e o Band Play transmitem o jogo 4 das finais da NBA. Hoje, 9h15 da noite. Com a narração dele, Romulo Mendonça. Comentário de Ricardo Bugarelli. E as reportagens de Alana Ambrósio e Eduardo Barão. O timaço da Band. Será que hoje, enfim, teremos o fim do fim mesmo, né? Hoje acaba. Isso que é em Dallas, hein? O jogo em Dallas. Então, o Celtics ganhando fora de casa. Acaba, vence no adversário. E bora. Bora pro intervalo também, porque a NBA é hoje 9h30. Esquece, vou estar lá 5h30. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo, os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Hum, com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal. Mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei. Vou consultar no Ban de Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol. E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos ultra e masterchefs. De onde? Da Band, é claro. A credibilidade e relevância do jornalismo do grupo Band Vale, agora também no digital. Acesse bandvale.com. Faça parte você também. Nativa FM, a rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil. Uma rádio amiga, alto astral e companheira, com diversas promoções e prêmios todos os dias. Seu sinal em 97,5 é liderança absoluta de audiência há mais de 15 anos em todos os públicos. Dão um beijo para todos os ouvintes da Nativa. Parabéns pelo primeiro lugar no hipótico. Nativa! O Sabore Arte é o único canal do mundo que investe em jornalismo gastronômico. Já voltamos com os donos da bola. No Estadual Feminino, as meninas do Pinda conquistaram a primeira vitória no Paulista. E olha, jogo truncado, vitória suada. O confronto para Pinda e Marília significava a mesma coisa para as duas equipes pela quarta rodada do Campeonato Paulista Feminino. Conquistar a primeira vitória na competição estadual. E foram as donas da casa que começaram a partida indo para cima em busca do primeiro gol. Só estava faltando pontaria na finalização. O Marília respondeu à altura e parecia começar a gostar do jogo. A goleira Sandy ia fazendo defesas importantes. Maísa soltou a bomba de fora da área, mas Sandy, bem posicionada, encaixou. O Pinda até conseguia chegar na área das visitantes, mas estava faltando acertar o último passe. Aos 42 minutos, Luana Santos roubou a bola e saiu cara a cara com Sandy. Ela deslocou a goleira, mas a bola foi para fora. Em mais um embate entre Luana Santos e Sandy, a goleira do Pinda derrubou a atacante dentro da área. E ali é pênalti. E isso aos 44 da primeira etapa. Duda respirou fundo, partiu e mandou na trave. Sorte para o Pinda e azar para as visitantes. E fim de primeiro tempo, Pinda zero, Marília também zero. No segundo tempo, quem foi para cima era a atacante Raquel, do Pinda. Aqui ela fez boa jogada pela direita e cruzou. Emanuele dividiu e a bola sobrou para a Lidy, que bateu em cima da goleira. Raquel mais uma vez foi para cima, trouxe para dentro e mandou para a Lidy, que dessa vez mandou para fora. No contra-ataque, o Marília chegou muito perto do primeiro gol, mas Sandy se esticou toda e fez bela defesa. E em mais uma jogada de Raquel, cruzamento na área que encontrou Sibeli. Só que a cabeçada foi ruim. O jogo já se encaminhava para o fim. Aqui, Fran bateu essa falta que passou por cima. Ela estava calibrando o pé. Isso porque aos 41 minutos, Fran recebeu e soltou a bomba de fora da área. O chute foi certeiro e a bola só foi parar no fundo da rede. Golaço e 1 a 0 Pinda. O Marília até foi para cima e arriscou alguns chutes de fora da área, tentando chegar ao empate, mas sem sucesso. E fim de jogo, vitória das meninas do Pinda por 1 a 0 sobre o Marília. E foi assim na raça, com gol no finalzinho de Fran, que o Pinda derrotou o Marília e sente o doce sabor da vitória no campeonato paulista. Nós só enfrentamos os grandes clubes, camisas pesadas. Então, essa sensação de vitória é um negócio que vem raramente. Então, eu falei para elas agora, se acostuma com essa sensação, gosta de ficar com ela. Então, vai dar um gás, vai melhorar as coisas. Daqui uma semana tem outra pedreira, mas agora, 24 horas, a gente pode comemorar. Tem o peso de todo o grupo, né? A gente estava precisando dessa vitória. Já passou o brasileiro, que a gente teve dois empates para classificar, ainda foi para os pênaltis. E o grupo estava precisando dessa vitória. Então, só tem que agradecer o grupo e a Lídia pelo passe que ela deu ali. Parabéns aí, as meninas de Pinda. E, mais uma vez, a goleira Sandy, sendo destaque, fez grandes defesas, ajudou nessa vitória aí. Vamos falar do São José, agora, feminino, que enfrentou a pedreira do Palmeiras. De um lado, o São José. Do outro, Palmeiras. Confronto válido pelo paulistão feminino. As meninas da Águia começaram pressionando as adversárias. Debinha fez excelente jogada pela direita, passou pelas marcadoras e, na hora da finalização, Loura Capanema chutou prensado. O Palmeiras respondeu e Stéfani se esticou toda para fazer a defesa. E, no lance seguinte, as alviverdes abriram o placar. Tainá Maranhão bateu de esquerda e encobriu a arqueira joseense. 1x0, Palmeiras. Após o gol, o Palmeiras ia empilhando chances perdidas. Gabi Santos recebeu sozinha e, na hora do chute, pegou muito embaixo e jogou para fora. E Stéfani garantia 1x0 no placar. Diane Martins dominou na entrada da área, ajeitou para a canhota e a goleira do São José fez mais um milagre. Porém, depois de tanto insistirem, as palmeirenses fizeram 2x0. Flávia Mota cruzou e Stéfani saiu muito mal no lance e a bola ficou com a esquerdinha, livre, para guardar. O São José tentava diminuir, mas a defesa palmeirense fechava a porta. E esse foi o último lance do primeiro tempo. Palmeiras 2x0, São José 0x0. O cenário do segundo tempo foi de um São José super ofensivo, buscando o gol, enquanto o Palmeiras aproveitava os espaços em contra-ataque. Gutierrez ficou cara a cara com o Stéfani e obrigou a goleira a realizar mais uma importante intervenção. E Gutierrez não estava com a pontaria em dia. Quase na pequena área, ela conseguiu desperdiçar o terceiro. Porém, brilhou a estrela de sol, saiu do banco e decretou a vitória palmeirense em 3x0. O São José ainda teve a última oportunidade, mas não aproveitou. Final de partida, Palmeiras 3x0, São José 0x0. São José feminino sofreu a primeira derrota no Paulistão. Agora, o foco total volta a ser o Brasileirão A2, com o jogo da vida contra o Bahia. Acabou o jogo, ficou lá dentro. Agora a gente trabalhar durante a semana, pensar no Bahia e vai a tudo nada pra gente. E a gente vai em busca de permanecer na A2. E aí só depois a gente pensa no Paulista e pensar agora, botar o pezinho no chão e pensar só no Bahia daqui pra frente. Nossa equipe procura se espelhar o adversário, procuramos analisar um pouco do que tem o Bahia, pra gente explorar alguns momentos de dificuldade da equipe, pra que a gente possa sobressair perante elas. Convenhamos que tanto pro São José quanto pro Pinda, né, um 3x0 frente ao Palmeiras não é nada assustador e o Pinda segurou um primeiro tempo inteiro sem sofrer gols. O São José levou dois ali, mas o segundo soube administrar. É claro, o Palmeiras também não ia vir modo rolo compressor e tentar fazer todos os gols possíveis, até porque as goleiras das duas equipes também seguram muito bem a pressão. Mas um 3x0 tá ali dentro do padrão, né, Luiz? É, contra o Palmeiras é sempre jogo difícil, não pode ter muitos vacilos. A goleira do São José realmente saiu uma bola ali errada, tomou o gol. E o que a gente falou que a Sandy ajudou muito ali fechar e segurar a vitória. Ali teve uma falha, falhar contra time grande ali geralmente não vai dar muito bom, né? Então falhou, tomou o gol aí, já era 2x0, aí já começa a querer ir pro ataque toda hora, e aí acaba tomando o terceiro de contra-ataque, mas não jogou mal o time, teve suas chances. Mas contra o Palmeiras é isso mesmo, a gente já imaginava que é muito difícil conseguir uma vitória contra os grandes, né? Já mostramos os jogos que rolaram esta semana, mas agora bora pra aqueles que ainda vão rolar na nossa agenda regional. Hoje é dia de decisão na Copa LPF de futsal. Às 7h30 da noite, o Pinda recebe a equipe de Dracena no ginásio da Ferroviária na grande final da competição. O time da casa tem o melhor ataque e conta com o poder de Cleitinho, Lucão e companhia pra faturar o título inédito. No mesmo horário, São José recebe o empró de Guarulhos em mais uma rodada do Campeonato Paulista, também de futsal. Os joseenses são líderes do estadual. No sábado, tem Mantiqueira em campo pela nona rodada da Bezinha. O Tigre do Vale visita o União Mogi no estádio do Nogueirão às 3h da tarde. Os dois times somam os mesmos sete pontos na disputa até aqui. Já pela liga de futsal feminino, São José recebe também no sábado, no ginásio do Tênis Clube, as Leoas da Serra às 8h da noite. Pra quem gosta, é um fim de semana de muito futsal. O jogo realmente da semana pra nós aqui do Vale do Paraíba é o de hoje, final da Copa LPF, entre Pinda e Dracena. Pode ser o título inédito do Pinda, como fizeram a melhor campanha, conseguiram levar o jogo pro ginásio da Ferroviária. Hoje, então, às 7h30 da noite, promessa de um baita de um jogo. Pro São José, líder do Paulista, hoje pega um jogo em tese mais tranquilo, contra a equipe do Guarulhos. E aí, ainda tem o Mantiqueira, né, Lucas, que tá ali brigando por fora, tentando a classificação na Bezinha. E no fim de semana, as meninas da Águia, né, também as meninas do São José do futsal, que jogam em casa no Tênis Clube. Pra você que gosta, um prato cheio nesse fim de semana. Muito futsal, muito futsal, e eu acho que é isso mesmo, você falou, o mais tranquilo de todos é o jogo do São José ali contra o Guarulhos. Com certeza. Eu acho que leva vantagem, só se acontecer alguma coisa de muito errada no time, pro time não vencer esse jogo. E agora, o Carmel vem aí. Futebol, fim de semana. Águia. Tem Águia do Vale em campo, dessa vez fora de casa, depois da última vitória. É claro, o torcedor tá esperando que venham muitas outras. Salve, salve, amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde. Ela chegou, ela tem a sexta-feira, o pessoal fica mais alegre, esperançoso, aguardando aí a noite de sexta-feira. Só me cuidado, vá devagar, tem um fim de semana pra aproveitar bastante. E aqui nos Donos da Bola, com toda a nossa grande equipe, você continua sempre muito bem informado, ficar sabendo de tudo aquilo que acontece no esporte da região, no Brasil e, claro, em todo o mundo. Bom, e a gente hoje aqui vai, ontem falamos bastante da vitória do São José, muito boa sobre o patrocinense, agora projetar esse jogo de amanhã contra a equipe do... amanhã não, domingo, contra a equipe do Maringá. São José já saiu pra viajar hoje cedinho, viagem longa, chega em Maringá, descansa, treina amanhã já em Maringá, a chamada cidade de Canção, e depois no domingo, às 18h30, horas diferentes, né, para o jogo no estádio Willi Davis contra o Maringá. Maringá que tá muito bem, só perdeu um jogo no campeonato, foi pro Água Santa em São Paulo, neste meio de semana, na rodada do meio de semana, empatou com a Inter em Limeira 2x2, vencia por 2x0, tomou o empate, ganhou da Inter, fechando o primeiro turno, semana passada lá. Maringá ganhou todos os jogos que fez como mandante. O São José, ele tá com a alma lavada, tá com uma esperança renovada depois da grande vitória, 6x0 sobre o patrocinense quarta-feira, mas sabe que agora a coisa vai ficar mais difícil. Time pega o Maringá, depois recebe o Água Santa, sai contra a Inter de Limeira, são três jogos muito difíceis. São José precisa somar aí nos 12, já tem 6 jogos, 18 pontos que vai disputar, precisa fazer pelo menos uns 10 pontos pra pensar em classificação. Não está fácil para o São José. Bom, pro jogo de domingo contra o Maringá, claro que o Sérgio Guedes deve mudar o time, imagino eu, não vai deixar um time tão ofensivo como colocou em campo quarta-feira, jogando fora de casa contra um adversário de muito melhor qualidade, vai ter que dar uma fechadinha no meio-campo, acredito que tire um jogador de frente, coloque um segundo volante pra ajudar o mais a gão. E aí, buscar um resultado. O empate seria muito bom, já no domingo contra o Maringá, seria um ponto a ser comemorado pro ativo do São José. Vamos ver como é que o time vai ser. Depois da bela vitória de quarta-feira, a recuperação, ganhou depois de 15 jogos, como é que será o São José daqui pra frente? Domingo a gente vai ter uma ideia. E segunda-feira a gente conta tudo aqui, tá bom? Ótimo fim de semana pra todos vocês, juízo, se cuidem e até mais. Valeu, meu querido Antônio Carmo. Agora a gente vai pra mais um intervalo rapidinho e já volto com os outros da bota. Um dos principais mercados do Brasil na região metropolitana do interior do estado de São Paulo está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, no entretenimento, Glenda Koslovski, Zeca Camargo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. E hoje com 12 programas na grade e na vice-liderança. TV Band Vale A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A TV FM A Rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte. Já voltamos com os donos da bola e no esporte tem sempre aquela máxima. Alguns atletas que são os bravos, multicampeões, por vezes se aposentam ou porque já ganharam tudo que tinham direito ou por idade, lesão, enfim. Mas aí, em algum momento, bate aquela saudadezinha. Aí você fala, já passei da casa dos 30, dos 40, mas existe aquele campeonato mástico. Por que eu não vou participar? Foi aí que Fabiola Molina teve aquele estalo e falou, vou voltar a nadar. Saudades. Fala, Lucas, Larissa, a todo mundo que está assistindo. Ao meu lado, Fabiola Molina. Fabiola, um prazer em revê-la. Como é que está a expectativa para voltar a nadar? Obrigada, Bernada. É um prazer poder falar de natação de novo nas piscinas competindo. Fiz 49 anos esse ano, então já estamos chegando aí na metade do século. E as minhas filhas já têm uma de 9 anos, uma de 7, que já estão começando a competir também esse ano, um pequenininho de dois. E recebi esse convite. Então é uma expectativa gostosa de você colocar, experimentar um maior de competição novamente, de você fazer um treino com um objetivo, porque você também não consegue ir para uma competição sem um objetivo. Então estou bem animada, eu acho que vai me trazer muitas memórias gostosas e fazer novas memórias. E como é que você está se programando? Como é que está a semana de treino? Já já você já vai estrear nas piscinas. Como é que você recebeu esse convite? Como é que a Fabiola vai para o torneio? Bom, eu estava treinando mais para o circuito mares, que são competições que acontecem no mar, então são provas mais longas, eu estava nadando a prova de um quilômetro, mil metros. Então eles eram treinos um pouquinho mais longos. Meus treinos hoje não conseguem, não tenho tanto tempo para fazer um treino igual eu fazia quando eu era profissional, né? Então eu intensifiquei um pouquinho a parte de velocidade, fiz um pouquinho de musculação, gostaria de ter feito mais, porque a parte da musculação também ajuda a dar uma potência dentro da água. Mas o Diogo, meu marido, está fazendo os treinos e os treinos deles são bem legais, então essa parte está sendo bacana. Fabiola, conta para a gente, teve alguma pessoa, algum personagem que te motivou a voltar a nadar, a participar desse torneio? Bom, em primeiro lugar, acho que o ano passado, meu pai começou a participar do torneio do circuito mares, logo na sequência minha irmã. A gente como empresa está apoiando o circuito mares, então eu já voltei a nadar de uma certa forma, fazer um treino mais contínuo. E aí esse ano, em específico, a Paula Renata, que já competiu comigo aqui em São José dos Campos, pegamos várias seleções brasileiras juntos, fomos para jogos panamericanos, sul-americanos, a competição vai ser na cidade dela, em Cantanduva. Então convidaram ela e falaram, poxa, chama a Fabiola também para vir competir aqui com a gente. Aí como a amiga chama, e a gente também não resiste a um desafio. Aí você dá uma olhadinha nos recordes e fala, hum, acho que eu tenho chance. Daí eu vou voltar. Então agradeço aí o convite, tanto da Paula quanto do Clube de Cantanduva que me convidaram. Bom, a gente vai torcer muito para a Fabiola nesse torneio. Fabiola vai muito bem, eu tenho certeza. Fabiola, e pós-torneio? O que a gente pode pensar? Fabiola vai competir mais um aninho, mais uns dois, vai parar de vez? O pessoal fala assim, né? Depois que o bichinho fica você, é difícil de largar, né? Eu já estou pensando nisso. Eu falei, nossa, depois dessa com certeza, já tem um amigo que me convidou para andar sul-americano na Argentina, em outubro. Então quem sabe, já não está muito longe, o próximo passo de ir nessa competição, vale ressaltar que são competições masters, né? Então é de categoria, eu vou andar dentro da categoria 45, 49. Eu estou no último ano da categoria, até o pessoal fala que é desvantagem, né? Que você já é a mais velha daquela categoria. E assim, ainda não penso, por exemplo, em nadar um campeonato brasileiro absoluto, né? Um finkel da vida, mas quem sabe? Quem sabe? Só o tempo dirá. Fabiola, muito obrigado, parabéns e sucesso no torneio, que traga mais vitórias ainda. Muito obrigada. E eu continuo agradecendo sempre a torcida, o apoio de vocês, que é muito importante. Larissa, separa no calendário, em outubro eu vou para a Argentina, tem cidade já? Buenos Aires. Puts, Buenos Aires tomando aquele vinhozinho. Eu volto com vocês, eu vou treinar com a Fabiola agora, vamos ver se ela está mesmo bem e eu posso dar algumas dicas. Você acha que eu tenho capacidade de dar algumas dicas para você? Eu acho que a dica é sempre bem-vinda, né? A minha dica é, faça o seu melhor, tá bom? Ô, tá ótimo, isso é ótimo. Gente, volto com vocês no estúdio. Ah, é sempre muito simpática a Fabiola Molina, Lari. Ela falou, dicas é sempre bem-vinda, fazendo não com a cabeça para o Bernardo. De você, né, Bernardo, realmente. Olha, eu competi com ela, gente, eu já fiz uma gravação com a Fabiola, ela estava grávida ainda nessa época, eu pulei antes na piscina e cheguei depois, consegui perder. Muito boa sorte para a Fabiola Molina, 49 anos de uma história sensacional nas piscinas. Não à toa está voltando agora e se bobear, já chega para essa competição como uma das favoritas para desbancar a galera que está lá competindo. Então, boa sorte para ela e depois, se for também para a Argentina, muito boa sorte. Aquele quadro de medalhas, como está assim com pouquinhas, né, Lucas? A gente estava tentando olhar aqui, competição deve ter desde o juvenil, porque tem muita medalha ali, né, por cima, disputou tanta competição assim. Fernanda Bela, eu sei que esporte não é muito a sua praia, mas assim, pelo menos uma piscininha no fim de semana, rola? Só para relaxar, né, gente, imagina, olha só quantas medalhas, que bacana, né, sensacional. Eu acho que eu tenho medalha só de participação, será? Pelo menos nadar, você sabe? Sei, consigo me virar. Se cair na água, sai da água, consegue sair. Boatos que o apresentador da segunda edição não sabe nadar, hein, mas fica aí no ar. Bom fim de semana para você, Fê, até segunda. Se cair na água, afunda, ixi, Maria. Até, gente.